Visite a loja World Card Games, na loja você encontra cartas e acessórios de Yu-Gi-Oh, Magic e Pokémon E usando o cupom Zona de Duelos você ganha 5% de desconto nas cartas avulsas, link na descrição E aí galera, beleza? A Terri Yoten aqui, e pois bem pessoal, trazendo hoje aqui para vocês O novo arquétipo que foi revelado para o Deck Build Pack Secret Slayers Que vai ser uma box que vai ser lançada no Japão por volta do dia 7 de Março, tá previsto É uma box com 15 packs e cada um vai ter 5 cartas E esse novo arquétipo é um arquétipo focado em monstros do tipo rocha Algo que a gente não é muito comum ver no card game E eu estou bem ansioso por esse arquétipo, eu achei bem interessante a mecânica dele Ele meio que faz escavações do deck e você vai estar invocando cartas e fazendo Syncron É um deck baseado em Syncron Então eu vou começar aqui comentando os efeitos das cartas A gente tem o primeiro aqui que é o Adamantia Seeker Ele é um monstro de level 2 do atributo terra, tipo rocha Ele é um Tanner, ele tem 1000 range de ataque e 1000 de defesa Ele tem dois efeitos, cada um deles você pode utilizar uma vez por turno, são efeitos por nome O primeiro é se você controla um monstro Adamantia Exceto o Adamantia Seeker Você pode invocar especialmente essa carta da sua mão E depois ele tem um segundo efeito que é durante sua fase principal Você pode escavar 5 cartas do topo do seu deck E se você fizer isso você pode invocar especialmente um monstro de level 4 menor Que não seja Tanner, do tipo rocha, que esteja entre as cartas reveladas E o restante das cartas você vai retornar para o fundo do seu deck em qualquer ordem Bem, pelo que eu li aqui dos monstros, eles tem toda essa pegada de você escavar 5 cartas do topo do deck E fazer algum efeito e voltar as outras cartas Então ele é um monstro Tanner, ou seja, a gente não consegue invocar outra cópia dele pelo efeito dele Ele é um monstro de level 2 Tanner, então a gente vai conseguir fazer uma boa quantia de síncron Tem o síncron do deck que eu vou falar logo mais Aqui a Adamantia Recircher Ele é um monstro também de level 2, atributo terra, tipo rocha, Tanner Ele tem 1000 de ataque, 2100 de defesa Ele tem dois efeitos também Cada um deles você pode usar uma vez por turno, são efeitos por nome O primeiro é se você controla um monstro rocha, exceto a Adamantia Recircher Você pode invocar especialmente essa carta da sua mão Aqui a gente pode reparar que é um pouco diferente do monstro anterior Já que ela não especifica que seja monstro do arquétipo Você pode ser qualquer monstro rocha que você controla, exceto uma igual a ela Você pode invocar especialmente Ela, digamos assim, é um pouco melhor nessa questão E o segundo efeito você ativa durante a fase principal Você pode escavar 5 cartas do topo do seu deck E se você fizer isso você pode invocar especialmente um monstro de level 4 menor Que não seja Tanner Do tipo rocha Que esteja entre as cartas que você revele E o restante você vai voltar para o fundo do seu deck Bem, é basicamente a mesma coisa que o monstro anterior Ele é, digamos assim, um invocador de cartas do seu deck principal Invocando um, digamos assim, você já consegue fazer uma invocação síncron Se você revela um monstro que seja rocha, né, de level 4 menor Você já consegue fazer Então é um síncron de uma carta só, digamos assim O próximo aqui é o Adamantia Nailizer Ele é um monstro de level 4 do atributo terra Do tipo rocha, tuner Ele tem 1.500 de ataque, 7.500 de defesa Ele tem dois efeitos também Cada um deles você pode usar uma vez por turno São efeitos por nome O primeiro é se o seu oponente controla monstro Você pode invocar especialmente essa carta da sua mão Bem simples E o segundo é a mesma coisa que os outros monstros Durante essa fase principal você pode escavar 5 cartas do topo do seu deck E se você fizer isso invoca especialmente um monstro de level 4 Ou menor que não seja tuner Do tipo rocha que esteja entre as cartas que você revele E coloca as cartas restantes no fundo do seu deck em qualquer ordem Ou seja, aqui a gente tem um monstro de level 4 tuner Possibilita algum síncron de level 8 E ele tem uma invocação fácil, digamos assim E assim é mais para jogado de segundo turno Quando o seu oponente já tem algum monstro em campo Agora os monstros não tuner do deck A gente tem o primeiro aqui que é o Adamantia Cristal Leonite Ele é um monstro de level 4 da tributo fogo, rocha Zero de ataque, 2.000 de defesa Aqui é importante destacar que os monstros que a gente vai ver Que não são tuner desse arquétipo Eles tem defesa muito alta Afinal são rochas né E tem dois efeitos ali Cada um deles você pode usar uma vez por turno O primeiro é se essa carta é invocada especialmente por um efeito de uma carta Adamantia Você pode colocar uma carta Adamantia da sua mão ou cemitério no topo do seu deck Então digamos assim, se ela for invocada por exemplo por um efeito desses monstros turner que eu falei Ela vai ativar esse efeito reciclando cartas e já deixando uma carta no topo do deck Para você usar efeitos depois E o segundo efeito é se essa carta estiver no seu cemitério Você pode dar alvo em um monstro fogo síncron que você controla ou que esteja no seu cemitério Retornar esse monstro pro extra e se fizer isso coloque essa carta no topo do seu deck Bem aqui a gente vê que ele recicla os seus monstros síncron Então é um arquétipo que ele vai conseguir se manter no jogo bastante tempo reciclando as suas cartas Ele vai ter um meio de jogo muito bom, vai conseguir economizar os recursos O segundo aqui é um Adamantia Cristal Reptite Esse daqui é um monstro de level 4 do atributo Vento Do tipo Rocha, tem 0 de ataque, 2200 de defesa Cada um dos efeitos dele você pode utilizar uma vez por turno São dois efeitos ali, são efeitos por nome O primeiro é se essa carta for invocada especialmente por um efeito de uma carta Adamantia Você pode pegar um monstro rocha da sua mão ao cemitério e colocar no topo do seu deck Basicamente a mesma coisa O segundo efeito ali, se essa carta estiver no seu cemitério Você pode dar alvo em um monstro vento síncron Que você controle o que estiver no seu cemitério Retornar esse monstro pro extra e se fizer isso coloque essa carta no topo do seu deck Também a mesma coisa, um efeito bem simples de reciclar cartas A próxima aqui, essa daqui eu achei muito boa É o Adamantia Cristal Dolajite Ele é um monstro de level 4, do atributo Água, Rocha Ele tem 0 de ataque, 2200 de defesa Ele tem dois efeitos, cada um deles você pode usar uma vez por turno O primeiro é se essa carta é invocada especialmente por um efeito de uma carta Adamantia Você pode puxar uma carta Simples, mas muito bom Porque vai te dar vantagem, né? E se essa carta estiver no seu cemitério Você pode dar alvo em um monstro síncron Do atributo Água que você controle Ou que estiver no seu cemitério Retornar ele pro extra deck E colocar essa carta no topo do seu deck O efeito é a mesma coisa que os outros E agora o próximo, já falando dos monstros síncron A gente tem um primeiro aqui que é um síncron de level 6 O Adamantia Ryze e Leonite Ele tem dois caixões de ataque, 2200 de defesa Ele pede um Tanner e um ou mais não Tanner Ou seja, ele é genérico Ele tem dois efeitos, cada um deles você pode usar uma vez por turno São efeitos por nome O primeiro é durante a fase principal Você pode escavar do topo do seu deck 5 cartas E se você fizer isso você pode adicionar uma carta Adamantia Que esteja entre essas cartas reveladas Você adiciona pra sua mão E retorna as outras cartas pro fundo do seu deck em qualquer ordem Ele tem um outro efeito Que é durante o turno do seu oponente Se o monstro fogo estiver no seu cemitério Efeito rápido Você pode dar alvo em um monstro rocha no seu cemitério E invocar especialmente Eu gostei desse monstro porque ele busca Além dos monstros do arquétipo Ele também vai estar buscando as traps e spells do deck E ele tem um efeito também de Durante o turno do oponente Botar um monstro do cemitério pro campo Como os bichos lá de rochas Tem uma defesa alta Você consegue meio que segurar mais o seu turno Durante o turno do oponente você consegue dar uma segurada E detalhe pra arte dele, né? Muito bonita O próximo aqui é o Adamantia Ryze Reptite Ele é um monstro de level 6 também Dá atributo vento, rochas, synchro Ele tem dois caixões de ataque 2.200 de defesa Ele pede um Turner e um ou mais não-tanner Genérico também Ele tem dois efeitos Cada um deles você pode usar uma vez por turno São efeitos por nome O primeiro é durante a fase principal Você pode escavar 5 cartas do topo do seu deck E se fizer isso você invoca especialmente um monstro rocha Que esteja entre os monstros que você revelou Na posição de defesa E coloca as outras cartas restantes No fundo do seu deck em qualquer ordem Essa daqui ela é boa porque Ela invoca independente de ser Turner ou não É coisa que os monstros Turner lá não fazem, né? Eles só invocam se não for Turner, né? Aqui você pode chamar os monstros Turner também E depois fazer outro efeito E botar outro synchro no campo Então essa daqui, digamos assim Vai ser o primeiro synchro que a gente vai querer fazer Depois tem o segundo efeito Que é ativado durante o turno do oponente Se você tem um monstro vento no seu cemitério Efeito rápido Você pode dar uma carta no cemitério do oponente e banir Esse daqui ele é muito bom porque Vai estar impedindo o oponente de ativar certos efeitos Vai impedir certas resoluções de cartas do oponente Ele tem um efeito que pode atrapalhar bastante O jogo do adversário no turno dele E ele tem uma defesa forte também 2800 você consegue manter ele no campo Então muito bom Agora o synchro de level 8 Esse daqui tinha sido revelado a arte dele A gente não sabia que tipo de monstro seria Ele é o synchro então de level 8 do arquétipo O Adamance Arise do Lajite Ele tem dois caixões de ataque 2200 de defesa Ele pede um Tanner e um ou mais não Tanner Ou seja, genérico Tem dois efeitos Cada um deles você pode usar uma vez por turno São efeitos por nome O primeiro é durante essa fase principal Você pode escavar 5 cartas do topo do seu deck E se fizer isso Você pode retornar a carta que seu oponente controla para a mão Até o número de monstros rocha que sejam reveladas E coloca as cartas restantes no fundo do seu deck Bem, um efeito muito bom É um efeito assim Para você estar usando de segundo turno Quando o oponente já tem cartas no campo E esse efeito Ele não dá alvo Ou seja, você consegue tirar muita coisa do adversário Consegue tirar bastante carta chata Que seria chata de tirar Cartas que não podem ser alvo Você consegue tirar Então é um efeito muito absurdo Se conseguir ser ativado E depois ele tem um segundo efeito Que é um efeito muito melhor Que é durante o turno do oponente Quando um spell ou trap ou efeito for ativado Enquanto você tiver um monstro água no seu cemitério Efeito rápido Você pode negar a ativação E se fizer isso Destruir a carta Ou seja, esse monstro é bom Tanto se você Use ele no segundo turno Ou no primeiro turno Você consegue negar efeitos do adversário Muito bom Ele tem um ataque alto 3 mil E assim É o monstro que a gente vai querer fazer com esse deck Eu gostei muito do efeito Não deixou nada a desejar Muito bom Agora falando aqui das spells do deck A gente tem a primeira aqui Que é um campo É o Adamantia Reptute Ele aumenta 500 pontos de ataque e defesa Para todos os monstros rox que você controla Ele tem um segundo efeito Que é uma vez por turno Durante a fase principal Você pode escolher até 5 cartas Adamantia do seu deck E colocá-las no topo do seu deck Em qualquer ordem Assim Para o deck Esse campo ajuda você a ativar os efeitos Ter garantia de ativar os efeitos Dos monstros e fazer as invocações síncron Mas eu achei que faltou um pouco nesse campo Para ser um campo muito bom Ele precisaria, sei lá Um efeito de Ao ser destruído Fazer alguma coisa Seria mais interessante ter alguma coisa a mais Um campo bem simples Mas que faz o seu trabalho Ele consegue ajudar o deck O próximo que a gente tem aqui É uma spell normal Adamantia Sign O efeito dela é você dar alvo em um monstro roxo No seu cemitério Invocar especialmente na posição de defesa E se for um monstro Adamantia Você pode pegar um level 4 ou menor monstro roxa E colocar no topo do seu deck Ou seja É um síncron de graça Você pega o Tanner lá Invoca do seu cemitério Ainda depois volta O monstro não Tanner Adamantia Para o topo do seu deck Ativa o efeito E já faz o síncron Para essa carta ser perfeita Só faltou ela ser uma carta de jogo rápido Ainda assim é uma carta muito boa Ela te dá um síncron a mais Ou seja Você vai conseguir fazer os síncros do deck Primeiro você faz o de vento Que te invoca outro do topo do deck Depois você faz o de fogo Que busca a carta Ou seja Você busca essa E depois faz o outro síncron do level 8 Deixar os 3 monstros síncron em campo Bem insano Você bane uma carta do cemitério do oponente Nega efeito de cartas dele E ainda consegue invocar mais monstros para o campo É uma coisa bem absurda Esse deck eu acredito que Vai ser meta sim Tem uns efeitos muito bons A próxima carta aqui É a Adamantia Relive Ela é uma trap normal Você pode tributar qualquer número de monstros Adamantia Para dar alvo em cartas no campo Igual ao número de monstros mais 1 E destruir as cartas Cara Essa carta também é muito boa Porque ela te dá interação durante o turno do adversário Destruir cartas dele É outra coisa para atrapalhar o adversário E assim Ela dá mais 1 ainda de vantagem Ou seja Se você tributa 1 Você destrói 2 cartas no campo Então muito boa Um efeito simples Mas bem jogável Dá para usar no deck tranquilo E tipo assim Depois que você ativa os efeitos dos monstros Adamantia De negar Ou de banir alguma carta do cemitério do oponente Você pode estar dando essa carta de alvo Ou mesmo na carta que o síncron de fogo chama O monstro Adamantia que o síncron de fogo chama Você usa ela como custo de tributo Para usar esse efeito Então gostei muito dessa carta também A próxima aqui é a Adamantia Ressonance Ela é uma counter trap Quando o efeito de monstro é ativado Enquanto você controla o monstro Adamantia é síncron Você pode negar a ativação E se fizer isso Destruir a carta Ou seja Outro negate para o deck Aqui é um negate um pouco pior Do que o síncron né Porque ela só nega efeitos de monstro Mas ainda assim É uma segunda alternativa de negação do deck Ou seja Um efeito simples Mas muito bom também E bem pessoal Esse foi o deck O que vocês acharam desses novos monstros Desse novo arquétipo Eu realmente achei muito bom Eu acredito que vá sim ser meta A gente estava precisando de algo novo E essas artes né cara Estão sensacionais Gostei muito desse deck Estou ansioso para ter o lançamento dele Confirmado para o TCG E bem pessoal Não esqueça de deixar o seu like no vídeo Para ajudar o canal Se inscreva também se você é novo por aqui Temos Is The You Girl toda semana E é isso Eu vou ficando por aqui Até a próxima E fui E se inscreva no canal